Olá, eu sou a Paula e nesse vídeo eu trouxe um teste na prática entre uma câmera full frame e uma câmera crop. Nesse canal eu trago vídeos semanais, então se você quer evoluir a sua fotografia, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Então vamos lá? O objetivo desse vídeo não é falar sobre questões mais técnicas, porém eu tenho um vídeo aqui no canal sobre fator de corte, então se você ainda não viu, o link vai estar aqui na descrição. E as câmeras usadas nesse vídeo foram a Canon T6 e a Canon RP, ambas com a lente 50mm zoom.8. E eu vou começar falando sobre a coisa que mais teve impacto para mim quando eu mudei para uma câmera full frame, que é a distância entre eu e a modelo. Nessa parte eu estou com a mesma distância da modelo, porém o resultado final é bem diferente. O sensor da câmera cropada é menor, ou seja, vai captar uma zona menor da imagem. Com a full frame isso é diferente, porque a câmera vai ter um sensor maior, então vai captar mais informações também. Logo, a área a ser fotografada também vai ser maior. A segunda comparação que eu vou fazer aqui é sobre recuperação de sombras. Eu fiz uma foto subsposta com cada uma dessas câmeras para ver como que funcionaria a recuperação de sombras com as duas câmeras. Para mim, o que ficou claro é que você consegue recuperar as sombras na full frame com mais facilidade. Isso não significa que com a crop você não consegue fazer isso, você consegue. Porém, você vai ter mais dificuldade do que se você estiver trabalhando com um arquivo, no caso da câmera full frame. Agora falando sobre desfoque, que eu sei que é o queridinho de muita gente, e foi uma coisa também que eu percebi muita diferença quando eu fiz a migração. O desfoque da câmera full frame é mais bonito, ele é mais cremoso, eu vou deixar aqui um exemplo para vocês verem a diferença. O desfoque da câmera crop também é muito bonito, porém, para mim, o da full frame tem o meu coração. Agora falando sobre cores. Eu fiz essas duas fotos na mesma condição de luz, a temperatura estava bem parecida também em ambas as câmeras. Mesmo utilizando o mesmo preset, o resultado final ficou diferente. E isso se dá porque o arquivo RAW dessas duas câmeras tem configuração de cores diferentes. Eu tentei deixar a temperatura dessas fotos mais parecidas, porém a T6 não tem o balanço de branco em Kelvin, o que foi um pouco difícil de chegar ali num resultado mais parecido. Porém, mesmo com tudo isso, o resultado final foi bem diferente. Agora chegamos no assunto mais polêmico desse vídeo, que é a nitidez das duas câmeras. Ambas as câmeras geram arquivos nítidos, mas vocês devem imaginar que o arquivo da full frame é muito mais nítido. E realmente isso não tem comparação. Isso é óbvio, até porque a câmera full frame tem um sensor maior, logo ela vai captar mais informações do que a câmera crop. Como a câmera crop tem um sensor menor, vai captar menos detalhes, logo você vai ter um arquivo menos nítido. O vídeo de hoje é esse, eu espero que você tenha gostado. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa aqui nos comentários qual foto você gostou mais em termos de cores. Se foi o arquivo da câmera crop ou da câmera full frame. Compartilha com os amigos, me segue lá no Instagram para mais dicas de fotografia. É isso, tchau, tchau!